Muito boa noite, amigos tricolores. Eu sou Eduardo De Vites e seja bem-vindo ao meu canal Tricolor Desiludido. Antes da gente fazer alguns comentários aqui sobre esse sofrível jogo São Paulo e Ituano-Morumbi válido pela Copa do Brasil, gostaria de pedir encarecidamente a você que está acompanhando o canal pela primeira vez, para se inscrever. É rapidinho, basta apenas um clique e aos demais, curtirem o vídeo, ativarem o sininho para receberem mais notificações, comentarem aqui sobre a situação, o vexame que o nosso time se subordinou nesta noite. Ah, e fiquem atentos também aos nossos divertidíssimos shorts. Toda semana eu lanço alguns vídeos curtos, trazendo algumas curiosidades sobre o São Paulo, como por exemplo, Milan 8, São Paulo 1 em 1951. O que aconteceu nesse jogo? Ou então, qual foi o primeiro goleiro na história de São Paulo a ter feito um gol? Será que foi o Rogério Ceni? E a que eu lancei hoje? Hino do São Paulo após o gol do Palmeiras? Então, essas e outras novidades vocês podem acompanhar ali pelos shorts. Lembrando então, mais uma vez, que toda semana eu lanço algumas curiosidades bem breves a respeito de São Paulo. Bom, pessoal, peço desculpas aí, acho que eu devo estar com cara de sono, né? Porque isso foi o que esse jogo me proporcionou e eu acredito que tenha proporcionado para vocês também. Para quem estava esperando aí, estava com aquela ponta de ilusão, ah, o São Paulo foi muito bem contra o Tigre, o São Paulo vai entrar no rumo, vai entrar nos trilhos novamente, mudou esquema tático, Erisson jogou muito, o Ituano vai ser fácil no Morumbi. E, pois é, não foi nada disso, foi mais um jogo sofrível à lá Campeonato Paulista de 2023. Lembrando, né, a gente enfrentou o Ituano no Morumbi pelo Campeonato Paulista na primeira rodada e o placar foi exatamente o mesmo, 0x0. Pessoal, o que teve de relevante nesse jogo? Olha, no primeiro tempo, aquele falso domínio do São Paulo, né, que fica com a bola, chega perto da área, mas não chuta, não cruza, ou então, ainda que chuta, não são jogadas assim que passam perto do gol. O que a gente tem de relevante são alguns contra-ataques do próprio Ituano, como uma disputa de bola que o Natan, ele tem ali com o jogador do Ituano, o Natan no nosso lateral direito, que já estava amarelado, ele perde a bola para o atacante do Ituano, no jogo de corpo ali, e o atacante perde o gol, ainda bem que é um time modesto, vamos assim dizer, né, porque se fosse outro, com certeza, se fosse um palmeiras da vida, era um a zero aí logo de cara, aos 17 do primeiro tempo. Aos 34, um outro lance do Ituano, né, um cruzamento que vem da direita, o jogador, o centroavante, se não me engano, do Ituano, ele cabeceia, e o goleiro Rafael dá um golpe de vista. Poxa, pessoal, por que tem preguiça de sujar o uniforme? Por muito pouco, acho que um palmo, a bola não entra na gaveta. Mas assim, não foi uma baita de uma cabeçada forte, entendeu? Foi aquela bola que vai arcada para o gol, e o goleiro dá aquele golpe de vista agachando, poxa. Ainda bem que não fez o gol, senão aqui hoje a gente já estaria, já cornetando o goleiro Rafael, que está indo muito bem esse ano, por sinal. No primeiro tempo, o que eu me lembre, foi basicamente isso. Repito, um falso domínio de bola do São Paulo, mas as melhores oportunidades foram para o Ituano. No segundo tempo, então, o Rogério, ele mexe no time, já faz três alterações de cara. Ele saca o Erickson para colocar o Luciano. Erickson, que de fato não estava bem. Ele tira também um zagueiro, o Alan Franco, para entrar com o David Senna. Ele não ia ficar de fora, evidentemente, né? Já me assustou ele ter começado no banco. E ele também tira o Nathan Mendes, que já estava amarelado, e coloca o Rafinha. Na minha opinião, o São Paulo, que deu aquela pressãozinha de dez minutos iniciais, o Luciano até acertou um chute bonito, uma bela jogada que ele fez ali próximo à área, né? Deu um giro de corpo e bateu. Mas até aí, foi só. O São Paulo parece que foi meio que perdendo o encanto, meio que perdendo o entrosamento. Aliás, essa é a tônica do São Paulo, não é de hoje. O time parece que começa o jogo meio que pressionando, mas tem que ser que nem uma corrida, né? Você tem que ir dando, deixar para dar o sprint final, né? E não, o São Paulo começa com aquele falso domínio de bola, e acaba sem a bola, né? Não vai dando aquele aperto até sair o gol, né? Então, a partir daí, o Ituano começou a gostar mais do jogo, apesar de não estar mais com a bola, né? Em número de porcentagem, né? A bola ainda assim, acabou sendo um pouquinho mais o São Paulo, mas o Ituano foi mostrando a cara. E por pouco, não sai o gol do Ituano. O Luciano, numa bobeada de bola, né? Foi querer bater uma falta rápida, empurrou o jogador do Ituano, empurrou, cobrou, cobrou no peito do jogador, que estava do outro lado. Proporcionou um baita de um contra-ataque, né? Quase gol do Ituano. Aí, aos 31 de segundo tempo, o São Paulo cria uma jogada boa na lateral, não lembro se foi o Rafinha que cruzou, aliás, foi do lado de cima, né? Foi o Patrick e o Michel Araújo, que foi um dos craques contra o Tigre, e hoje também não fez nada. Ele pega de primeira e joga por cima do ângulo do goleiro. Talvez aí, depois do chute do Luciano, foi a principal jogada do segundo tempo. E o jogo segue essa tônica, né? O São Paulo não consegue mais atacar, o Luciano mais com a bola, puxando alguns contra-ataques perigosos, e até que aos 47 uma chance de ouro para o São Paulo. Mas é aquela coisa, né? O time é pequeno, o adversário. Consegue o primeiro tempo 0x0. Consegue os 15, 20, 30 do segundo tempo, ainda no 0x0. Acabam crescendo, né? Até o goleiro cresce. E foi aí que surge o goleiro do Ituano, muito parecido com o Jean-Pierre, aquele ex-jogador do Grêmio. Eu não me lembro o nome dele agora, mas o Rafinha cruza uma bola da direita, o Luciano chega testando firme, mas o goleiro pega, né? Na sobra ali, volta nele, no Caleri. Acho que foi. Ele chuta no pé do defensor, escanteio. E só. O São Paulo não conseguiu fazer ao menos 1x0. Mais um jogo amargo para o São Paulo. talvez aí flertando com uma nova eliminação em Copa do Brasil. Tudo bem que o São Paulo vai jogar fora de casa, tem plenas condições de conseguir o resultado, mas se continuar jogando do jeito que está jogando, não vai ter jeito, pessoal. É mais uma eliminação na certa. Entenderam? Destaque do jogo de São Paulo? Ninguém. Destaque negativo? O Rogério quer jogar com dois centroavantes, que ele entrou com o Erisson Caleri. Jogadores muito voluntariosos. O Caleri, principalmente, no segundo tempo, na parte final, pegou a bola, juntou três, quatro jogadores nele. Mas, assim, são jogadores ilhas. A bola não chega neles. Esse é o fato. Nós não temos laterais que conseguem dar esse volume, cruzamentos na medida. Nosso meio campo também, o Wellington Rato, está começando a mostrar a sua limitação, né? É isso aí mesmo, o futebol dele. Quando muito, acerta uma assistência no jogo. Mas é aquela coisa, né? Nada de... de... significante, né? Que possa dar volume, dê qualidade, dê uma classe, né? Consiga aí, uma vez a cada três, quatro jogos, criar uma situação de gol, fazer um gol de repente, né? Então, pessoal, eu... eu não tenho nem o que... mais o que comentar sobre esse jogo, né? Uma puta perda de tempo, vamos assim dizer, pra quem acompanha o São Paulo, quer que o time vá pra frente, um sono lascado, por diversas vezes eu precisei pegar meu celular pra jogar um joguinho ali pra acordar, porque se eu ficasse deitado da forma como eu estava, eu ia dormir. Então, é isso aí. Vou aguardar agora a estreia no Campeonato Brasileiro, no domingo, contra o Botafogo, fora de casa. E a gente volta a pegar o Ituano, salvo engano, no dia 25, né? Daqui 15 dias. E... vamos aguardar por dias melhores. Sejamos sinceros, pessoal. São Paulo, com esse time, com essa bolinha que está jogando, vai ser difícil chegar longe em qualquer campeonato que vai disputar, ou que já esteja disputando neste ano. Grande abraço pra vocês, uma boa semana, e se inscrevam no canal. tchau. Tchau.